Música Música Seus olhos Música Música Que tudo pode retroceder Que aquele velho pode ser teu Música O fogo da alma a sorrirão E o frio que suplica um aconchego O vermelho são Cervejo escuro Que bem-vindo estão Cervejo são Cervejo são Vermelhos os quais Que bem-vindo estão Seus olhos vão me dar passear Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vê Que tudo pode retroceder Que aquele velho O fogo da alma a sorrirão E o frio que suplica um aconchego Seus beijos são Vermelhos os quais que me queimam Que bem-vindo estão Seus olhos vão me dar passe Vermelhos os quais que me queimam Que bem-vindo estão Seus olhos Mangue da passe Mangue da passe Mangue da passe Seus olhos vão me dar 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 passe